Música Olha o mecânico da gata, da Barbie Grail I'm a Barbie girl, in a Barbie world Puxa o fogo, big raparilha It's fantastic, you can brush my hair Unrest me everywhere Imagination, type is your creation Barbie, let's go party I'm a Barbie girl, in a Barbie world Puxa o fogo, big raparilha It's fantastic, you can brush my hair Unrest me everywhere Imagination, type is your creation Barbie, let's go party Barbie, let's go party I'm a Barbie girl, in a Barbie world Puxa o fogo, big raparilha It's fantastic, you can brush my hair Unrest me everywhere Imagination, type is your creation Barbie, let's go party Puxa o fogo, big raparilha I'm a Barbie girl, in a Barbie world Puxa o fogo, big raparilha It's fantastic, you can brush my hair Unrest me everywhere Imagination, type is your creation A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigatório é tu ficar calada Não quero ver vestir nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, você é mágica Segura a deda no mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ver vestir nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, você é mágica Você quer ser que sou a recebe? Vou deixar que eu vou tardar Vou deixar que eu vou tardar Vou deixar que eu vou tardar Você quer ser que sou a recebe? Segura a teta no palco atório, obrigatório é tu ficar calada Não quero viver sem nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, porém você é mais um cara O Gels quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol O Gels quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me escolachou, olha como puxou, piou A PM com a lanche em casa, na celula que é pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que a vida é assim? As pessoas acham de navio, não pode me errar Só senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol O Gels quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol O Gels quer sentar pra mim, lógico que eu vou Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol O Gels quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol O Gels quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol erwis O Gels quer sentar pra mim, é bom Vixe, vou ver se bobo, vou te amassar dentro do gol Vixe, não é bom A nazis A nazis ai É Ele Eu sou um poder fombi Eu sou um poder fombi Na hora eu sou um poder fombi Eu sou um poder fombi Na hora eu sou um poder fombi Vai pra pôr de só mulher, que roubante tá na vida Qual é só que a minha vida tira Se não quiser cozinhar, pode chamar sua cabeça Chega em ficar, desliga na hora Não sei nem ficar, desliga na hora Solteiro, fombi Na hora eu sou um poder fombi É pra tocar no paredão Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu dou virar a chave do meu coração Do revo é que tem essa situação E agora eu vou sair que divertir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência E agora vai ser barro, todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta, bota vaquejado Pra vaquejado eu vou, pra tapiceira eu vou Vou descer caboiada, bebê e amar Pra vaquejado eu vou, pra tapiceira eu vou Eu juro que você eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu dou virar a chave do meu coração Do revo é que tem essa situação E agora eu vou sair que divertir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência E agora vai ser barro, todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta, bota vaquejado eu vou Bota a piseira eu vou, pra tapiceira eu vou E pra vaquejado eu vou, pra tapiceira eu vou Vou descer caboiada, bebê e amar Pra vaquejado eu vou, pra tapiceira eu vou Eu juro que você eu não vou nem lembrar Eu juro que você eu não vou, pra tapiceira eu vou Eu juro que você eu não vou, pra tapiceira eu vou Eu juro que você eu não vou, pra tapiceira eu vou Eu juro que você eu não vou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma